Bem vindos clientes alimentar, bem vindos ao nosso canal, hoje nós iremos apresentar as promoções válidas para essa sexta-feira dia 2 de março de 2018. Vamos lá Carlos, alcatra completa, alcatra gorda, essa peça ela é composta por miolo, picanha e maminha pessoal, não dá para perder, somente R$ 25,90. E em exclusividade essa peça, esse corte nós venderemos a peça, não precisa de ser caixa fechada. Os demais cortes, todos que nós iremos apresentar, olha que coisa linda, todos esses cortes o preço é para caixa fechada, beleza? Vamos lá. Atendendo a vários pedidos no nosso Facebook, no nosso Instagram, nós vamos novamente ter esse filé mignon maravilhoso, limpinho, sem cordão e sem espelho, por apenas R$ 35,90. Essa caixa, ela tem média de 10 a 12 quilos pessoal, então junta a família aí, junta os amigos e compra porque o filé mignon barato e de alta qualidade, limpinha, é só aqui na alimentar. Temos um sucesso de vendas também, um dos nossos carros-chefes, a picanha uruguaia Pum. Olha que coisa linda, preço para caixa fechada, apenas R$ 54,90. Filmou, Carlos? Linda, né? Bonita demais. Gorda, viu gente? Picanha uruguaia de gado britânico. Isso aí. Agora nós temos aqui a picanha Ana Paula Black Angus, também um sucesso de venda aqui na Alimentar, por apenas R$ 62,90 a caixa fechada, pessoal. É R$ 62,90. Imperdível. Temos essa semana também, trazendo com exclusividade, a picanha Argentina Taquarembó. Olha que coisa linda. Caixa fechada, pessoal, com preço de R$ 49,90. É uma picanha gorda, é um gado diferenciado, muito macia. Vale a pena, pessoal. É R$ 49,90 o quilo. Preço para caixa fechada. Temos aqui também o nosso sucesso de vendas, é a picanha A da Frivasa. Ela cabe na palma da mão, ela tem uma boa camada de gordura, como vocês podem ver. Dá um zoom na caixa aí, Carlos. Olha que coisa linda, pessoal. R$ 38,90 o preço da caixa fechada. Não dá para perder. R$ 38,90 o preço da caixa fechada. Agora vamos mostrar aqui a picanha B. É uma picanha que tem uma leve camada de gordura. Ela já é conhecida por todos vocês também. É uma picanha que nós vamos fazer uma loucura essa semana, gente. Vai ser somente R$ 22,90 o quilo para caixa fechada. Você está brincando. Eu vou repetir para vocês não acharem que vocês entenderam errado. Gente, é R$ 22,90 o quilo preço para caixa fechada. Não está barato demais não, Juninho? Está barato e está macia e é só aqui no alimentar. Então, esperamos todos vocês. Ah, lembrando. Os demais portes que vocês já conhecem. Short ribs, tibone, assado de tiras e vários outros portes. Vamos ter aqui também, como vocês já estão de costume. Acima de quatro peças, vocês podem levar todos os nossos outros portes. Venham conhecer, chamem os seus amigos. Esperamos vocês aqui. Para mais informações, acessem as nossas redes sociais. Alimentar Carnos Nobres. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos também no YouTube, que é onde vocês estão nos assistindo. Um grande abraço. Esperamos vocês aqui. Alimentar, pessoal. Qualidade em primeiro lugar.